Olá meninas e meninos, aqui quem fala é Eliette do canal Cozinha em Ação, tudo bem com vocês? Como muitos de vocês já sabem, nós do Cozinha em Ação estamos com uma parceria fortalecida com a Cacau Foods Então hoje eu vim trazer aqui uma receita maravilhosa de brownie de chocolate com brigadeiro cremoso de ninho Então gente, não perca aí essa receita, acompanha esse vídeo até o final, não é inscrito aqui no canal da Cacau Foods, já se inscreve Aciona o sininho de notificação para receber sempre que tiver um vídeo novo, deixa aí o seu like e compartilha com familiares e amigos E agora vamos iniciar nossa receita Então eu coloquei aqui na minha panela duas caixinhas de creme de leite, duas caixinhas de leite condensado de 395 gramas cada E vou colocar 6 colheres de sopa rasa de leite em pó integral, tá? Lembrando que aqui eu estou fazendo duas receitas porque eu vou precisar dessa base para fazer uma outra coisa aqui, uma encomenda para fora Então, para essa receita é uma caixinha de leite condensado, uma de creme de leite e 3 colheres de sopa de leite em pó É essa quantidade que eu vou deixar na descrição do vídeo Vou mexer aqui em fogo médio até virar um creme e começar a soltar do fundo da panela, tá? Não chega a dar o ponto de brigadeiro de enrolar não, já volto Olha só pessoal, já está cremoso aqui, já deu ponto, tá? Ele fica assim Agora eu vou colocar no recipiente e esperar esfriar completamente, tá? Pessoal, eu tenho aqui na minha travessa 200 gramas de chocolate meio amargo Vocês podem trabalhar com... 198 gramas Vocês podem trabalhar com chocolate nobre e podem trabalhar com cobertura fracionada Desde que seja meio amargo, tá bom? Vou acrescentar 100 gramas de margarina aqui no chocolate E vou levar tudo ao micro-ondas de 30 e 30 segundos até que dissolva, derreta todo esse chocolate Continua, minha amada esposa Já coloquei no micro-ondas o tempo suficiente, olha E dissolveu todo o chocolate e a margarina Agora eu vou acrescentar aqui o chocolate solúvel em pó 55% cacau Dona Jura Maravilhoso Vou misturar Todos os ingredientes Fica bem escurinho, tá gente? E o bom é que ele fica molhadinho, ele não fica seco Eu quero saber se vocês estão seguindo nossos conselhos aí Já passaram a utilizar os produtos Cacau Foods Deixa aí nos comentários aí quem já passou a utilizar aí e tá gostando Porque são maravilhosos, hein? Agora eu vou acrescentar 3 ovos inteiros Mexo Nessa etapa aqui eu mexo rápido pra não cozinhar os ovos Porque o chocolate e a margarina estão bem quentes, tá? Então olha só Coloquei os ovos, misturei Olha que massa maravilhosa Agora eu vou intercalando o açúcar com o trigo Então aqui eu tenho o açúcar Que é uma xícara de chá de 200 ml Uma xícara de chá rasa de açúcar refinado Coloco Misturo E em seguida já veio com o trigo Que é uma xícara de chá também Rasa de farinha de trigo E vou misturando e intercalando um ingrediente e outro Até acabar todos os secos Então pessoal, olha só Ficou uma massa bem escura, bem bonita Agora eu vou pegar aqui a assadeira Que eu vou colocar a minha massa Aqui eu tenho uma assadeira Vocês podem colocar em uma assadeira quadrada Se não quiser utilizar uma retangular, tá? Essa minha assadeira Ela tem 28 de comprimento Por 17 de largura, tá? Então eu vou colocar aqui Parte dessa massa do brownie Aqui na assadeira E a outra parte Eu vou deixar pra colocar por cima dele, tá? Então eu coloco Espalho Uma receita bem fácil de fazer E bem saborosa, gente Muito boa mesmo Além de ser gostosa Tem aí toda a qualidade Dos produtos Cacau Foods Eu vou espalhando Eu forro a assadeira com papel manteiga Porque depois pra soltar Ele fica bem mais prático, tá? Ai, Eliette Eu não tenho papel manteiga Vai na loja de um real, gente É baratinho No mercado E compra Coloquei a massa Espalhei Agora eu vou ver com A receita do Brigadeiro de Ninho Olha E vou colocando Porções Não coloco até lá O canto Porque a borda do brownie A gente descarta, tá? Então eu vou colocando Aqui assim Por cima de toda a massa Agora, pessoal Que eu já coloquei o recheio aqui Em cima da massa do brownie Eu vou pegar com o auxílio De uma colher de sopa Olha que massa maravilhosa Bem escurinha Consistente Vou pegar e vou colocar aqui Por cima E vou cobrir todo esse recheio Olha, pessoal Já coloquei todo o resto Da massa em cima do recheio Agora, com o auxílio de uma faca Uma faquinha normal Eu vou passando aqui Olha Fazendo o zigue-zague Porque eu vou misturar o recheio Que tá lá embaixo Na massa de cima Pode ser com o palito de dente também Pode Pode ser com o palito de dente, tá? A massa, ela é consistente Mas não se preocupe Que fica perfeito Tá bom? E dá um desenho legal em cima, né? Agora eu vou levar no forno Que já está pré-aquecido A 180 graus Por cerca aí De uns 15, 20 minutos E olha só Já está assadinho, tá? Com a casquinha aqui em cima Agora eu vou tirar aqui Da assadeira Ele solta super fácil Por conta do papel manteiga Tá, pessoal? Então, olha Sem nenhuma dificuldade Vou tirar o papel manteiga Com cuidado aqui Da lateral Vou virar ele aqui Tem um outro papel manteiga forrado Pra poder tirar ele bem O cheiro de chocolate aqui Tá como? Maravilhoso Bem forte Olha Tiro todo o papel manteiga Cuidado pra você não deixar Nenhum pedacinho de papel manteiga Aí no seu brownie, tá? Vou descartar o papel E agora Eu viro ele ao contrário Novamente E vou cortar Eu vou tirar As bordas Que não é jogada fora, né? Porque a borda Sempre tem quem goste Daí pra criançada Pro maridão Comer Vou tirar toda a borda aqui Do brownie E olha Gente Essa massa Por dentro Recheada Fica maravilhoso E molhadinho, olha Fiquem aí Com essa imagem Ele fica A uma altura Razoável Não fica baixo Demais E nem alto Demais Agora Eu vou pegar aqui Uma Um pratinho Pra colocar E vou cortar Vocês cortem aí O tamanho que vocês Preferir, tá? Eu vou cortar Em quadrados Com cuidado Com cuidado Pra não destruir Porque aqui em cima Fica a casquinha Em cima Ele é uma casquinha Então Corta com bastante paciência Aí Pra não destruir Todo o seu brownie Tá? Vou Olha Tá vendo Que ele se quebra Isso aqui É uma delícia Vocês não tem noção Do sabor Desse brownie Ainda recheado Uma bola de sorvete De creme Ele puro Assim mesmo É maravilhoso De qualquer jeito Muito bom E rende bastante Interessante é isso Que ele rende bem Olha Caiu aqui um pouco Não tem problema Não Agora Eu pego Com cuidado Os pedaços E vou colocando Olha isso Extremamente recheado A massa Bem molhadinha Não é seco Vou colocando Aqui O prato Que eu peguei Pra colocar E vou arrumando Tá gostando Desse vídeo Gente Já se inscreve Aí no canal Da Cacau Foods Deixa aí O seu like Compartilha Porque receitas Melhores Ainda Virão Aqui no canal Tá Então compartilha Esse vídeo Com seus familiares Com seus amigos Não esqueçam De deixar O like Pra ajudar Na divulgação Do canal Que é novo Porém Promete Viu Se eu vou arrumar Todos aqui Volto pra gente Provar Essa maravilha Então agora Eu vou provar Aqui o meu pedaço Porque eu mereço Gente Essa casquinha Crocante Detalhe Esse brigadeiro De ninho Super combina Com o chocolate Tudo de bom Fica a massa Bem escurinha Muito bom Posso comer produção A vontade Muito bom Você comeu O que você achou Muito bom O O chocolate Fica bem Em evidência Um gosto bem Bem forte mesmo Mas uma coisa Bem agradável Bem Bem gostosa Ao paladar E aí O que você acha Muito bom Olha gente Olha de perto Novamente Olha isso Façam aí Na casa de vocês Façam pra vender Coloquem um saquinho Uma fitinha Bem bonitinha Etiqueta Com data de validade De sete dias Tá bom Façam aí Espero muito Que vocês tenham gostado Gostou desse vídeo Aqui no No canal Da Cacau Foods Deixa aqui nos comentários Pra gente saber Se vocês querem Que eu volte Pra fazer mais receitinhas Pra vocês Tá bom Muito obrigada Pelo carinho de todos Obrigada a vocês Que veio lá Do canal Cozinha em Ação Se inscreveram aqui Pra acompanhar Essa receita Ah Um detalhe Muito importante Aqui na descrição Do vídeo Também vai estar Todas as redes sociais Da Cacau Foods Então Vai aqui na descrição Além de ter Além de ter O passo a passo Da receita A todos os ingredientes Vai ter nas redes sociais Também Tá bom Um grande beijo Deixe o seu like E até a próxima Tchau gente Beijo Beijo Tchau 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 Tchau